Quem é mais provável de ser a mãezona que cuida de todo mundo. Eu acho que tá meio óbvio que é a Nath, eu acho que pela experiência e... Por ela simplesmente ser uma pessoa assim, com um coração gigantesco. Então eu acho que é ela. Now this is a team. Oi, eu sou a Dyke da Team Liquid Brasil e hoje eu tô no On The Spot. A barreira mais encontrada pela Dyke. Olha o que a criança vai aprontando. Ela atropela três jogadoras. Nosso estilo de jogo é um pouco mais daquele cozinhamento. Eu acho que a gente, muitas vezes, a gente prefere jogar mais ali pro segundo, terceiro tempo. E é pra dar uma jogada na cabeça, pra brincar um pouco com a cabeça das adversárias. Passa aí, enquanto isso, vai sambando. Mas e a Dyke, que briga novamente pra buscar seu ace? Eu acho que muita gente fala disso. Eu acho que um ponto forte meu é utilizar muito bem das skills do meu agente. Basicamente é muito difícil de você me matar quando eu tenho tudo. Ace da Dyke! Quem é mais provável de roubar o Ace? Eu acho que é a Naxx. Justamente porque muitas vezes isso já aconteceu. Às vezes uma pessoa matava quatro e daí do nada ela ia lá e matava. Isso não é uma luta. É roubando dinheiro. Quem é mais provável de participar de um highlight show? Eu acho que a Bastarda. Ela é uma pessoa muito carismática. Ela é muito alegre, bem-humorada. Então eu acho que ela se daria muito bem no reality. A pessoa que é mais provável de se motivar com haters é a DRN. Ela é uma pessoa muito reclusa e eu acho que tudo que vem pra ela, ela absorve e transforma em algo positivo. Ai, eu vou na Raya Plant, ali? Quem é mais provável de falar palavrão durante a comunicação do jogo? Essa vai pra mim e pra Bastarda. Pra levar o time pra cima mesmo, nada no sentido negativo, apenas positivo. Fala dela, realmente. Quem é mais provável de ganhar MVP do Game Changers? De novo, a Bastarda. Ela é a estrela do time em todos os jogos e eu acho que é mais do que merecido porque ela é realmente muito boa. De volta da Bastardinha. É domínio porque ela expulsa todo mundo. Quem é mais provável de brilhar no round pistol, pra mim, é a DRN. Com certeza, ela sempre mata muito no pistol, velho. Amarelo. Olha o perigo. O que é isso, DRN? Sensacional. Sobra somente a mente. Eliminada ali. Quem é mais provável de esquecer os periféricos ou qualquer outra coisa? Eu chutaria a Bastarda e a Nath porque elas são meio esquecidas, mas hoje a Naxie esqueceu de trazer o mouse pro tech check. Então, tipo assim, não sei, tá em aberto. O melhor dos melhores e ainda não esquecemos o spike. Quem é mais provável de pintar o cabelo? A Naxie e a Bastarda ali estão no cantinho delas, já pintaram ou vão pintar, então elas, certeza. Ok, eu tô sentindo bem sobre isso. Quem é mais provável de fazer um clutch em cima da Juliana ou da Mimi? A Naxie sempre passa na frente, eu acho que ela ganharia sem dúvidas. Previver ali a sua parceira. Traz de volta, sobra somente a... Vai pro Waze! Quem é mais provável de ignorar a call do jogo pra mim é a Bastarda. Seguindo a lógica de ela ser meio, assim... É meio desligada, às vezes ela não escuta, não é nem por maldade, mas às vezes ela não escuta. Não podemos esquecer o fato que ela é chilena, então não dá pra ela entender 100% tudo que eu tô falando, às vezes. Quem é mais provável de fazer piercing juntas? Eu acho que piercing ninguém iria fazer, mas tatuagem a gente já tá firmado que vamos fazer, então é isso. Nós somos fortes porque estamos juntos. Não esqueça disso. Esse vai ser o primeiro Game Changers internacional, então, assim, ninguém tem a mínima ideia de como vai ser os times se enfrentando e eu acho que essa é a melhor parte, porque dá aquele friozinho na barriga e a gente não sabe qual time que é melhor de fato. A gente tem os melhores das regiões, mas a gente não sabe, nunca viu os melhores das regiões se enfrentando, então eu acho que esse que dá o frio na barriga e esse que vai ser a graça do campeonato. Eu queria aproveitar pra agradecer a Cavalaria também, que sempre tá em peso e eu tenho certeza que um terço dos torcedores e da torcida desse Game Changers vai ser nossa, então é isso, muito obrigada de verdade. A gente vai ver se vai ter plant ou não. Olha só, tá aqui, tem 32 jogadoras, a terceira tá na contadeira, é ponto e vitória da Team Liquid. Uma jogadora eliminada, ponto da Team Liquid. 13 a 8, é a grande campeã do Game Changers, Liquid pode carimbar o passaporte.